vocês estão aqui galera, opa, tudo bem? Lembrando aí pra vocês tá, se inscreve no canal, deixa o like, bora pro vídeo agora só porque ele falou, mano, você vai ganhar o salário do mês, quanto é que você faz no dia aqui nesse trampo, no dia você divide 1.700 reais por 30 dias aí vai dar merreca, eu vou falar pra você, você tá ganhando 60 reais por dia peraí, 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 você ganha quanto no mês? 1.700. 1.700. Isso não pode, velho, aí vem um vagabundo desse cabinho tá aqui ganhando dinheiro sentado, irmão e outra, a gente, você estourou a bolada hoje, cara, você vai, peraí, cara, o boca não tá, peraí, peraí, a pergunta primeiro, nada nessa vida nem gestão na festa, né? irmão, é o seguinte, tu prefere uma foto com os BDJs ou você prefere um presente misterioso? aí todo mundo da internet vai ver que eu vou tirar foto, porque eu tenho dois filhos que é fã, certo? boca de zero nova, bom, 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 borracha, britinho, é nada, agora só porque ele falou, mano, você vai ganhar o salário do mês, pode agitar o... eita, não tá duro paga, blaze, colação blaze viado, racha é muito pica, rapaz viado, chegou o salário do mês agora vão mandar nós também, né? a cara pode mandar o mês toma, deixa eu ver essa porra mas já pagou? viado, você é louco viado, eu vou ajudar também, racha, você não vai ficar nessa sozinho porra, eu gostei eu também vou ajudar nessa porra mas já lá, é isso aí pra mal, rapaz caralho é isso é foda e aí e aí e aí e aí